Olá, eu estou aqui com o vereador, presidente da Câmara Municipal, Edmilson Freitas, aqui na captação de água do Chapada dos Guimarães. Eu só gostaria de saber se esse barulho que nós estamos ouvindo aqui está emitindo água lá para a captação ou lá está funcionando e aqui está desativado? Não, aqui funciona apenas a captação da Quineira. Aqui tem duas bombas de 15 cavalos, manda nas populações aqui, vai para tratamento da ETA, a Estação de São Sebastião, aí que é distribuída para a população chapadeira. Então ainda, esses aqui ainda estão usando a água da Quineira? Estamos usando a água da Quineira porque hoje com a captação nova parada, por causa do motor que foi queimado no Festival do Inverno, ela é a que sustenta a Chapada, ela é a captação do Monjolo. Muito obrigada.